A Argentina da Guerra não pode faltar alegria Tá todo mundo esperando o açabão cheio aqui A Argentina da Guerra não pode faltar alegria 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 I'm a slave, o que é o Senhor? O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. Mas de nova guerra não pode faltar alegria. Ainda não me enxerga, não me enxerga, não me enxerga. Ainda não me enxerga. Ainda não me enxerga.